Fala galera aqui é o Balto com mais um vídeo last day do nosso Conta Começando 07 né estamos aqui no live 204 né e quem tá acompanhando ver né que a gente gasta muita arma e tudo mais tá lembrando tá eu já fiz vídeo nessa conta ensinando já foi até mais de um ensinando como pegar arma de fogo aonde pegar arma de fogo como economizar como deixar mais forte essas dicas já foram todas nada nessa conta se você perder algum vídeo dessa série vai na aba playlist do canal e vai lá começando 07 que é esta tá porque eu vejo a galera pergunta e pede para fazer vídeo que já foi feito então não tem como eu ficar repetindo toda semana o mesmo vídeo porque ficaria repetitivo né ficaria até mais fácil para fazer vídeo novamente de um assunto que tá pronto né mas ficaria repetitivo então volte lá se você não tiver achando vídeo que você quer vai na aba pesquisa do YouTube dita volta play games os espaços last day espaço a dúvida tipo como conseguir arma como cruzar arma como modificar arma qualquer modificação da Glock qualquer modificação da SCAR eu já fiz vídeo disso tudo aí no canal tá vai aparecer mais de um vídeo aí com certeza belezinha e o que que acontece aqui né a gente gasta arma tá a gente tá no momento que gasta muita a gente tem muitas localidades para aí né essa conta do 07 a gente tem muito mais localidades que não tinha nas outras então é comum gastar a arma eu fiz um vídeo série de vídeos aí recente mostrando todas as minhas contas e as contas as primeiras contas tá cheia de arma a gente não tinha casa mata bravo não tinha laboratório não tinha central de transporte não tinha sei lá o que não sei lá o que e aqui a gente tá fazendo tudinho então é muito comum gastar muitas armas e eu tô no momento aqui que minhas armas estão poucas né então a gente vai lá buscar mais né a gente tem essas armas aqui no quadro que eu até esqueço que elas estão aqui fica decorativa mas dá para usar né aqui galera minha Glock só tô com duas Glock já estão até gastas né e duas Shotguns né é eu gastei um pouco aí de cuidar as encheças né até fiz vídeo e temos Colt tá a VSS eu não pretendo gastar no momento só se precisar e lança granada só se precisar belezinha se não me engano tem outra lança granada em algum lugar achei que tinha dois estranhos mas tudo bem né essas armas aqui para protocolo ativado do laboratório tá não sei se eu vou fazer ele por agora nessa conta não sei né mas é para gastar lá né e também na situação de transporte lá no zumbis tem essa defesa né a mesma coisa dessas a Scar também eu não pretendo gastar por agora tá aí e as que eu gasto só em 16 minutos só tem essas aqui né a branca tem um bocadinho aí né claro a gente vai gastando então não tem mais do que isso né temos essas no quadro e temos as das mensagens cadê a mensagem essas armas aqui ó né lembrando que eu tenho armas na casa mata bravo e tem uma arma já na casa mata alfa que eu deixo lá para invadir não é tanta mas tenho né então nesse level 204 que eu cheguei né eu cheguei ali com pouca arma porque a gente tá jogando mesmo utilizando mesmo sem dó nem piedade né então o que que a gente vai fazer vamos buscar armas né então ó temos aqui bilhetes tá é eu vou até pegar que eu deixei aqui no assentamento eu tenho um bilhete né então galera é armas acabam tem como tem que usar aqui vai para eles tem que pegar tem que fazer delegacia tem que fazer casa matar é alfa em fazer os eventos tem que pegar o vendedor tem que pegar a caixa de ajuda né apesar que eu acho que eu pulei uns dois vendedores que pareceu dois ou três vendedores que pareceu recentemente mas tudo bem tudo bem aqui ó galera eu tô com quatro bilhetes azuis eu gasto que eu ganhei não que eu ganhei né eu ganhei então já vou adicionar aqueles lá a gente vai abrir tá então tem carteira verde carteira azul a gente tá abrindo tá recomendado sempre guardar um pouco de carteira azul carteira verde caso o missão do invasor pedir tá para você é fazer abrir você vai ter né eu estou esperando no momento dessa gravação ainda não começou o evento da delegacia apesar que eu acho que esse vídeo vai justamente no ar quando o evento da delegacia já tá é começando tá mas eu tô gravando esse vídeo aqui né é antes disso né mas eu tô pretendendo fazer esse evento aqui para ver se ver uma ordem da boa se vier eu vou postar vídeo aí tá então galera eu tenho dez carteiras tá eu gosto de abrir né assim ó né eu gosto de abrir assim ó três verde e três azul só que dessa vez a gente vai abrir cinco azul eu abri cinco carteira azul aqui tá eu espero que agora eu não sei se lá já reiniciou eu não sei se eu abrir temos bilhetes aqui ó só que eu vou deixar esse bilhete aí porque eu tenho um bilhete lá no banco tá então vamo lá vamo aqui direto galera pra delegacia só ver se como tá minha moto aqui tá vazia tá vazia tá ok né agora eu não lembro se eu já abri caixa aí na última reinici da delegacia eu não sei então vamo pular pra lá então galera eu estou aqui na delegacia vamos abrir aqui tá ó vamos abrir cinco carteira azul que é pra gente pegar e aí tem isso mesmo ó aí eu só vou mostrar pra vocês minhas armaduras tá mas eu tenho na base eu acho que tem quatro cinco militar três da sorte né fora as mensagens mensagens até que eu tenho bastante armadura a gente tá ganhou bastante a gente tá ganhando galera muita é armadura aí ó no parte de temporada gratuito né fora em eventos né principalmente a militar isso aqui ó ajuda demais tá ajuda demais aí tá vamo lá ó aqui a gente tem um tempo que a gente vai pegar bastante coisa tá aqui que eu vou fazer eu gosto de fazer uma separação aqui ó deixar vou deixar as armaduras aqui né ó modificação repetida eu vou deixar as armas aqui ó modificação repetida eu acho acho mais fácil tá pra mim ver o que que eu vou levar já de cara e o que que vai ficar e pra gente juntar né e aqui né eu vou deixar os ó modificação repetida também e que eu vou deixar os itens aleatórios tá pega aqui né e deixa os itens aleatórios apesar que essa armadura que pode equipar né e essa armas aqui ó pode equipar aqui ó né então vamo lá que eu pego tudo modificação repetida né normal 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 modificação repetida então galera ó de cara a gente vai conseguir isso aqui ó lembrando que eu também já dei dicas tá de como pegar mais carteira azul e verde tá é essencial que vocês façam é a horda que dá mais itens tá pra ser lucrativo então aqui ó ó ó que quatro aqui e é uma equipada em mim né ó 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 armaduras, pegamos armas e alguns itens ali muito bons, belezinha, 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 deixa eu pegar aqui também, vamos, 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 aqui, ele não está nem cabendo, então, as armas, vamos todas comigo, aí, as M16 aí, M16 nas a casa aí, não vem nem o M16, está de boa, armadura, por enquanto eu vou deixar essas duas aí, porque não vai caber tudo aqui, e vou, deixa eu já levar aqui, ó, vem duas modificações dessas aqui, o que é isso, vamos levar primeiro os melhores itens, tá, esses itens aí ficam, é, acho que eu vou levar mais uma armadura, deixa isso daí, ó, é, vou levar mais uma armadura, então, eu tenho que voltar a pegar essa armadura e esses itens, tá, lógico que são itens aí que não são tão mega valiosos, mas eu utilizo, apesar que eu vou trocar essa cola para esse parafuso aqui, a gente utiliza, mas se por algum motivo acontecer alguma coisa, eu esquecer de vir aqui, eu não perco tanta coisa boa, então, vocês têm que se atentar, igual aqui, ó, aqui faltam poucas horas para a delegacia remiciar, e eu falo isso porque acontece, tá, não só comigo, comigo, até que eu fico atento, porque eu sei que eu vou ficar aqui essas quatro horas, ó, quatro horas nada, é 19, mas eu pus quatro horas na cabeça, eu não sei se é dessa conta, não, aqui eu tava quatro horas, mas se é da conta principal, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, ah, tá, a minha delegacia da conta principal, que falta quatro horas para reiniciar, tá, então, aqui, ó, falta 19 horas, aí, vamos supor, eu vou gravar, assim que eu acabo de gravar esse vídeo, eu devo gravar mais um, e vou partir para as edições, tá, aí eu esqueço, alguém me chama, acontece alguma coisa, né, aí esqueço, aí chega amanhã, na hora que eu abro, já passou, apesar que faltam muitas horas, né, mas às vezes falta pouco, aí reinicia, você perde os trens que tá lá, eu tenho que deixar uns trenzinhos lá, tá, aqui, galera, como que eu tô aqui, ó, tem armas aí, né, ó, itens de cura, equipamentos, tem tem, aí, ó, tem armadura militar aqui, armadura normal, né, então temos itens aí, ó, deixa eu colocar essa armadura aqui, ó, e vou guardar aqui, galera, esses itens, ó, porque a gente vai pegar mais, a gente vai pegar mais, né, então a delegacia vai ficar mais cheia ainda, ó, a delegacia não, né, o, aqui vai ficar mais cheio ainda, porque eu vou pegar itens, tá, então eu preciso de espaço ali, ó, deixa eu colocar você aqui, aqui, tá, eu não quero misturar essas armas com as outras, não, porque essa aqui tá sem modificação, né, e eu tenho que modificar lá, ó, dessas armas aí, ó, os itens de cura aqui, ó, posso até deixar aqui, tá, se eu precisar aqui, eu pego aqui, pra levar pra minha base, mas por enquanto tá de boa, e vamos deixar essas armas aí, ó, beleza, modificação de armas vai comigo, como que a gente tá aqui, galera, eu juntei, tá, alguns bilhetes aí, né, eu tava querendo, o que que eu tô começando a fazer nessa conta, tá, deixar sempre o bilhete pra mim abrir pelo menos uma das, abrir as três caixas por uma vez, e eu recomendo que faça isso, no começo da, se eu tiver começando, não adianta, você conseguiu ir pra abrir as caixas, você abre, se eu tiver pra abrir as caixas, você abre, mas depois é recomendado você deixar uma, igual aqui, ó, eu vou pegar itens pra abrir uma, ó, vai ser 25 de você, 20 de você, tá, e 30 de você, ó, então aqui, ó, eu consigo abrir mais uma caixa amarela, eu consigo abrir mais uma caixa verde, e eu quase consigo abrir uma vermelha, né, só ao matar o cego aqui, eu já consigo, né, por quê? Porque se sair uma atualização amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, e fala, novo item na casa mata alfa, aí você só pega e abre, porque às vezes, nossa, vai vir um novo item na casa matar alfa lá, deixa eu correr pra invadir, entendeu? Então fica mais fácil, né, então, por mais que quando você vai começar, é, ter uma evolução mais alta no jogo, fica mais fácil você guardar, vai chegar o ponto que você vai ter bilhetes pra abrir duas sequências, né, e quando você começar a fazer a invasão, começar a pegar bilhetes, sei lá que você fica mais doido ainda, tá? Eu vou pegar também um disquete, né, o disquete aqui é o seguinte, como eu tô aqui pra pegar muitos itens, eu vou pegar eles, tá? Mas o que que acontece aqui com o disquete, galera? Eu gosto de guardar, tá? Se não fosse minhas armas acabando aqui, eu não ia pegar, né, eu gosto de guardar, por quê? Porque sempre vai vir missão do invasor pedindo pra pegar C4, e quando pedir pra pegar C4, você já tem disquete, então, vamos supor que você tem itens pra pegar um disquete, aí pede, ó, pede C4, aí você vai lá, disquete, aí quando chega na próxima missão, pede, tipo, você pegar C4 de novo, você fala assim, nossa senhora, agora deixa eu ter 4 de casa, mata bravo, né, então eu gosto de juntar, né, mas como a gente tá fazendo uma boa abertura aqui, ó, eu vou gastar, tá? Vamos colocar esses aqui, ó, apesar, apesar que ainda dá muito, ó, ainda tem muito aqui, ó, caraca, eu vou, eu vou, eu já vou guardar um disquete pronto, ó, ó, deixa eu ver aqui, ó, aí, ó, vou guardar um disquete pronto, galera. Ah, o próximo é escar, hum, o próximo é escar, isso aqui é outra coisa ruim, que a próxima, você pega um disquete, você não fica disquete, você pega muito mais coisa, ó, de jogar, daqui a pouco eu deixo essa escar, ó, eu já vou deixar o disquete pronto lá em cima, tá? E aqui a gente vai, ó, já coloquei ali pra revelar a localização do disquete, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, começando pela verde, tá? Começando pela verde, ó, já vou equipar, ó, olha, uma M16 aqui, hein, que da hora, que da hora, vamos abrir aqui uma amarela, abre, 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 ó, os itens aí, ó, os itens, ah, peraí, galera, eu esqueci de dar essas modificações aqui pro camarada aqui, ó, ó, mas é que agora só saiu minha modificação repetida, né, eu tô com quase todas, não, tô com mucado, né, quase todas também, ó, tô com mucado, ó, repetida, repetida, galera, repetida, né, me perguntaram se parou de vir a roupa da SWAT aqui, não parou, tá? Não é toda vez que a roupa da SWAT vem aqui, não, é de vez em quando, é vamos ver se vai vir, aí, ó, não veio, então não é sempre que vem um pouco da SWAT, tá? Então, galera, olha aí, ó, mais o tanto de itens aí que a gente tá tendo, ó, que que é isso? Eu vou subir com esses itens lá pra cima pra ver o que a gente já vai levar pra nossa base, segura aí. Então, galera, já coloquei tudo aqui pra cima e separei, olha só já o tanto de arma que a gente já tá levando, galera, renovando nosso estoque, aqui, e muito importante, ó, muita AK, muita, não sei, vocês têm pouca, né, muita AK, isso é muito bom, tá? Tá ficando esses itens que eu vou voltar pra pegar, né, mas essa parte de cima aqui, ela não reinicia, aqui você pode deixar guardado, pode reiniciar o tempo que for, que aqui fica guardado, tá? Abaixo do elevador, quando reiniciar, reinicia tudo, aí você perde os itens lá, tá? Ficando isso daqui, né, pra gente abrir coisas depois, né, tá ficando roupa militar que depois eu vou vir pegar, porque não precisa de ficar isso tudo aqui pra gente invadir, tá? Então, posso levar umas 4 ou 5 kits aqui pra minha base, né, tem um bocado de item de cura, né, que pelo menos kit primeiro socorro depois eu vou levar lá pra minha base, pelo menos 20 aqui, e essas armas já estavam aqui, então vou deixar aqui pra gente invadir caso matar, apesar que essa AK-116 aqui eu raramente uso aqui, né, mas tá de boa, vamos levar. E aqui, galera, né, as duas roupas, aqui, ó, os dois kits de roupa que estão na moto mais a gasolina que eu peguei, né, belezinha. Então, vou passar lá na minha base, guardar esses itens, que a gente tem a localização do disquete, ó, que ela vai apitar aqui agora pra gente, que eu já coloquei um disquete lá embaixo, né, vamos ver, será que vai vir, ó, aí, será que vai ser caixa infectada ou caixa normal, não sei. Vamos aqui, guardar esses itens. Então, galera, guardei os itens, vocês, tá, vamos passar aqui na caixa de... é que eu ia falar caixa de água, minha caixa de água tá prestes a aparecer ali, ó, não foi nela, mas tudo bem. Vamos passar aqui na caixinha aqui do disquete, vamos ver o que que vai vir aqui. Lembrando, tá, se for caixa infectada, você é obrigado a ter o banho ácido pra desinfectar ela e pegar, tá, senão você não consegue. Então, sempre monte o banho ácido antes de pegar a caixa do disquete aqui. Vamos ver aqui, veio caixinha normal, tá, quando vem caixa infectada, vem itens melhores, tá, então é bom quando vem caixa infectada, desinfecta ela, depois de uma horinha ali, você consegue abrir ela, ó, vou nem fugir, vou ficar aqui mesmo, deixa eu dar uma cenourinha aqui. Belezinha, galera, belezinha. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar, vamos pegar. Aqui sempre vai vir dois C4s, tá, é o melhor local de fonte de C4 do jogo, né, ó, uma roupa da Suat, uma modificação repetida e uma M16, tá, aqui vem M16, vem AK, vem SCA, vem lança-granada, né, lança-granada vem mais nas caixas quando elas são infectadas, ó, mais itens aí, top, top, pegamos tudinho, galera. Então, aqui só veio uma arma, mas veio outras coisas como a roupa da Suat, galera. Então, em poucos minutos aqui, recuperamos muitos itens. Claro, pra pegar esses bilhetes pra abrir, a gente teve que jogar, né, mas já recuperamos um bocado de arma aqui. Deixe seu comentário, você achou? Muito obrigado, eu sou o Balta, eu vou pra minha base aqui e te vejo no próximo vídeo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro, não, peraí, apesar que sou dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão baixo na descrição.